Linda velho, você não tem noção Mas em grupo não faz, né viado? Não, é, em grupo ficou uma bosta Cadê? Vai andar onde? Aqui Mapa barra rápida Info do alvo Tô vendo o que eu posso fazer Pra tentar melhorar um pouco aqui Porque eu falo Deixa eu ver se tem como mexer no road Não, não tô como mexer no road Não, você só pode deixar ele pequeno ou grande Nossa, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Matei, viado Sabia que tem como colocar mouse e teclado pra jogar Fortnite, né? Sabia Mas deve ser um trampo também Pra conseguir configurar essa bosta Cadê meu controle? Mano, tem air mais um Eu tô com 100 de vida e 50 de shield Tem air mais um Boa, vai lá e mata bem aqui Achei o cara Foda que os caras criam a construção muito rápido, cara Eu fico Mas eu vou morrer Morre não, pô Morre não, pô Mano, eu ganhei caralho, véi Boa, eu falei que você ia ganhar, caralho Ah, tá porra Eu tô tremendo, viado Nossa, fião Bate um desespero